Já virou um ritual nosso do canal, cara. Sempre acompanhar as animações do Alan Becker. Toda vez que sai episódio, vocês vêm comentar nos meus vídeos. Eu acho isso muito bacana. Vamos recapitular o que aconteceu nos últimos episódios. Eles tinham conseguido o bloco de Comod Block e o do Criativo, né? Eita! Isso aqui se eu não tiver errado, aquelas invasão. Dos Pillagers, né? É. É isso mesmo. Só pra recapitular quem não acompanha. Essa vila, há uns episódios atrás de animação Western Minecraft... Ahn... Tava sendo atacada pelos Avengers gigantes. Acho que era isso. E aí eles fizeram uma farm automática pra alimentar os Avengers. Eu lembro até hoje disso. Ficou muito legal. Caraca, velho. Prenderam os bichão ali dentro. Tadinho. Olha lá, viu? Eles lembram deles. Será que eles entendem? Eu acho que esses Illigions devem entender sobre o Comod Block. O que é isso? Escriando estratégia! É. 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 Eles vão fazer o cajado com o comando de bloco Tenho certeza Porque dá pra usar com o cajado Vou alimentar um pouquinho Porque eu gosto da emoção dessas animações Tá com o neto mesmo, eu gosto muito dessas animações Forjado o cajado Olha os vilhos que não quer usar a espada Cara, eles tem que lutar, a vilha deles Infelizmente, mesmo não gostando, tem que lutar Sobrevivência Parece um filme, velho Oi, que refiei O cara é bom O cara é bom Será que eles vão bregar? Agora funciona, ele pode usar os poderes do comando de bloco Isso, garoto Deu os efeitos todos pra eles Nossa, de repente de novo, que da hora É agora, cã Ih, vilha, já era, fi É agora Ih, eles já estão sendo surrados, fi Chora, chora Cadê o Reverse Gigante? Será que ele aparece? Ah, ele viu ele escapando Filho da mãe Se não tiver errado ali, ficava aquele Reverse Gigante, não era? Ah, e o nome desse episódio é o ataque Ah lá, ó Falei pra vocês Ele tem que alimentar Ele lembra Nossa Nossa, que da hora Ele fez uma simulação mostrando pra ele Que o laranja destruiu a família dele E ele quer ajuda pra destruir o laranja Nossa, que da hora Papo reto Que da hora Ó, gente Vai chegar Vai chegar os caras grandão com o Reverse Isso é mesmo Corre mesmo Oh, parece cena de chuva, né, velho Nossa, senhora Agora vai ser a treta verdadeira que é o laranja Olha lá O laranja estava com os dois blocos de criativo Nossa, eles vão brigar contra eles mesmo Já era, prendeu eles Pegou a terceira Pegou a terceira Nossa, agora lascou Finalmente juntou os quatro Faz tempo que eu não vejo os quatro juntos Ó, pior que o laranja é muito forte aí Tá com os dois blocos de criativo Aí, filho da mãe Toma Tá dando pra você não, é laranja Tá dando pra você não, hein Tá dando pra você não, é laranjinha Nossa 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 Agora ferrou Nossa Ele ficou muito forte Tá dando pra você não, é laranjinha